A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou novamente a votação da proposta que concede autonomia financeira e orçamentária ao Banco Central, prevista para o dia 14 de agosto. Desde 2021, o Banco Central já possui autonomia sobre o governo para definir fórmulas de estabilizar os preços e a moeda brasileira, além de ter maior independência na nomeação de cargos-chave. Em sua versão original, a nova proposta também transformaria o banco em empresa pública. O sociólogo Clemente Gans Lúcio, assessor técnico das centrais sindicais, explica que dar ainda mais autonomia ao Banco Central pode colocar em risco as políticas de desenvolvimento do país. Aqui já há uma enorme autonomia do Banco Central. A autonomia é essa que muitas vezes coloca em contradição a política de desenvolvimento econômico, com a política que visa mobilizar as condições para o país sustentar uma estratégia de crescimento, e aquela que é votada pelo Banco Central, dar mais um passo de independência, e acho um absurdo termos a possibilidade de pensar que o Banco Central se transforma em uma organização privada, mais do que ela já tem de controle do setor privado, especialmente pelo setor financeiro, é um escândalo. O Banco Central tem que respeitar um teto que é o teto do governo, do executivo, ou melhor, do governo como um todo. Ele tem que estar ali dentro do orçamento. Então, o que eles querem fazer? Sair do orçamento, certo? Então, o mesmo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que dia sim ou que também critica a política fiscal do governo, pede mais rigidez, quer que o órgão que ele comande fique fora dessa rigidez, certo? Sendo que nem é, e sim, um órgão que é diferente da gente falar da Petrobras, do Banco do Brasil, que são empresas com atividade econômica, que geram recursos. Se for transformado em empresa pública, o Banco Central sairá do orçamento da equipe econômica. Essa independência, segundo os governistas, poderia trazer prejuízos aos cofres públicos ao longo dos anos, devido ao descontrole estatal. A PEC 65 vai além do que já foi decidido em 2021 sobre a autonomia do Banco Central, tornando mais impermeável as decisões de governo. Nós daríamos aos rentistas, aos que dominam o controle, ou dominam já em grande parte o controle da moeda, entregaríamos a principal instituição que faz esse controle. Claramente, o Banco Central deve ter responsabilidades a responder ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, muito maior, inclusive, do que eles hoje fazem do ponto de vista da sua atribuição. Outro efeito direto dessa aproximação seria aumentar ainda mais o fluxo da chamada porta giratória entre o Banco Central e instituições financeiras, corretoras e consultorias privadas. Uma espécie de trampolim para a carreira e um claro conflito de interesses. Quando você deixa eles menos sujeitos ao escrutínio do governo e da sociedade, certamente eles vão estar mais sujeitos a pressões, outras pressões externas, que no caso vai vir de agentes privados. Ninguém vai chegar ali e falar, olha, sobe os juros que eu vou te pagar uma propina. Não é assim, né? Ninguém fala nada, mas quem ali na diretoria que tiver uma condução amigável ao mercado sabe que depois vai ter as portas abertas com um salário bastante generoso. Em um ano encurtado pelas eleições municipais, o próprio timing da proposta desagrada pelo fato de que a prioridade deveria ser a aprovação de dispositivos da reforma tributária. As declarações e participações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em eventos de adversários do presidente Lula, ilustram um tipo de influência política que não se vê em outros países. Se você olha o que acontece em outros países, é o caso dos Estados Unidos, você tem aquele Banco Central muito cobrado pela sociedade para responder não só a dimensão do controle da inflação, mas a sustentação do crescimento e da geração de emprego. Você não pode fazer, por exemplo, com que uma política monetária de controle da inflação derrube o emprego e faça o crescimento econômico ir ladeira abaixo, gerando uma recessão econômica num país. Ou seja, eles têm outras responsabilidades, eles têm que responder de forma muito mais clara e presente ao Congresso americano. O assunto deve voltar à pauta na próxima reunião da CCJ, segundo o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, que preside a comissão. Enquanto aguarda um parecer do Ministério da Economia, o assunto possivelmente seguirá sendo usado pelo mercado financeiro como forma de pressionar o governo. Eu acho que a gente tem um Congresso extremamente conservador, uma mídia bastante conservadora, então o debate fica interditado. Então é difícil você se colocar contra mesmo. Talvez o caminho do governo seja mais de esfriar a tramitação, dizer que tem outras prioridades, etc., do que de fato bater de frente. E assim, honestamente, é uma coisa que vai mudar, mas eu acho que o principal já foi feito. Essa autonomia, essa alternância de mandatos, pro bem ou pro mal, concorde ou não, o principal já está feito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.